Graça e paz, vocês multiplicados no poder do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Eu vou profetizar na sua vida hoje. Deus sabe o que você está passando. Se você está assistindo este vídeo aqui, é porque o próprio Cristo Jesus colocou você para ouvir esta mensagem. Mas antes, eu te peço, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe esta mensagem, para que mais pessoas possam se achegar ao reino através de Cristo Jesus. É isso mesmo. Deus sabe o que você está passando. Números, capítulo 23, versículo 19. Hoje Deus irá operar grandemente na sua vida. Hoje, Deus, além de falar, Ele vai confirmar pela minha boca as bênçãos sobre você e sobre a sua família. Nenhum tio da sua palavra caiu até hoje. Tudo que Deus fala, Ele confirma. E você terá a confirmação. O Espírito Santo confirmará no teu coração. E a palavra é esta. A profecia é esta. Você é mais do que vencedor. Deus sabe o que você está passando. Mas, a partir de hoje, Ele está dando um ponto final. A partir de hoje, não haverá mais brigas dentro da sua casa. A partir de hoje, o seu esposo não terá mais amante. Ele está entrando com providências. E fará uma metanoia, uma mudança moral, espiritual e intelectual na mente do seu esposo. Ele que faz o transformar. É Ele que regenera. Não fique assustada com o que pode acontecer com o seu esposo. É as mãos do Senhor sobre a vida dele. Para que ele reconheça que Deus é Deus e que Ele tem que te honrar. Que Ele tem que honrar a sua esposa. Deus vai abrir os olhos dele, neste momento. Enquanto eu estou falando com você, o Espírito Santo já está lá, junto com Ele. Começando a fazer a operação. Porque toda a operação do Espírito Santo é através do nome de Jesus Cristo. E no nome de Jesus eu peço ao Espírito Santo, comece a transformação neste homem. A regeneração. A renovação. Mude ele, Senhor. Faça dele um homem de Deus. Abençoado. A partir de hoje, eu profetizo na sua vida. A sua casa será uma bênção. Não haverá mais briga. Não haverá discussão. Não irá faltar mais nada em o nome do Senhor Jesus. A graça, a misericórdia, a compaixão de Deus é sobre vocês. Vocês são a menina dos olhos de Deus. E hoje, eu profetizo na tua vida. Bênçãos sem medidas. Haverá transformação na sua casa, na sua família. Especialmente no seu esposo. Você verá as mudanças ao qual o Espírito Santo fará em suas vidas. Receba esta palavra em o nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quero pedir mais uma vez. Inscreva-se no nosso canal. Dê um like. E deixe o seu comentário. Vamos levar a palavra. A nação. Para que eles possam se achegar a Cristo Jesus. Se Deus nos mandou abençoar. Eu não posso revogar. Nunca. Eu tenho que abençoar. Em o nome do Senhor Jesus. E você hoje é abençoado. Em o nome de Jesus. Poderosamente. Tenha um bom dia.